Prefeito, vamos falar então sobre administração. Eu começo pelo assunto mais quente, que foi a criação dos 24 cargos na esfera administrativa, foi aprovado anteontem, sobre protestos de alguns vereadores e também sobre protestos de algumas pessoas, inclusive criaram uma página no Facebook para falar sobre esse assunto e o pessoal vê como não sendo correto ou não sendo necessário a criação desses cargos. Eu gostaria que o senhor fizesse a defesa do porquê dessa criação de 24 cargos. Eu vejo que, em primeiro lugar, é uma prerrogativa do prefeito. Vejo que as pessoas que criticam não têm noção do que é uma administração pública e não têm noção da necessidade ou não do cargo. Vejo que o vereador que está questionando isso é um vereador só, está querendo se aparecer antes de uma próxima pleita eleitoral e que ele tem que verificar se existe algum funcionário da prefeitura, primeiro, que não esteja cumprindo o horário, segundo, que esteja sem fazer nada. É o questionamento. Nós não temos ninguém, vejo hoje com a necessidade de vários setores, hoje dentro do poder da administração direta ali na prefeitura, hoje eu vou vir até a rádio com o meu contador, hoje ele precisa de, no mínimo, mais uma pessoa, no setor de convênios, não precisamos de mais uma coisa, nós deixamos mais uma pessoa. No setor de convênios, para você ter uma ideia, a prefeitura de três bases, nós tínhamos, não gerava convênios nenhum, seja com o Estado, nem com o Governo Federal, porque na época não se corria atrás de recursos. Hoje em dia nós temos buscado recursos e hoje envolve cadastramento no Programa 5OV, cadastramento de um novo programa que foi criado pelo Estado esse ano, todo eletrônico e que tem online, não online, mas digamos assim, tudo com digitação, prestação de conta, tudo via... Internet? Internet, né? E que precisa estar sempre alimentando esse sistema, prestando contas, então, em cima disso. mas não vejo como, assim, criação de cargos, como situações de pessoas que não estejam sem fazer nada. Perfeito. O mais criticado foi a questão dos subsecretários. Há essa necessidade de ter um subsecretário, não pode talvez ter até um conflito ali de gestão, um conflito de prerrogativas entre o secretário e esse subsecretário? O que exatamente ele vai fazer? Eu vejo, nós assumimos a prefeitura, não sei dizer em termos, número certo, mas, se não me engano, nós tínhamos 187 cargos comissionados. Nós fizemos uma reestruturação no primeiro ano do nosso governo e criamos 53 cargos. Então, mesmo com a criação desses 24 cargos que nós criamos, nós não temos a metade que tinha na gestão anterior. Então, não existe desvio de funções, seria nomeado como determinada função e fazendo a outra. E vejo que algumas situações, vamos citar para você, a habitação, foi criticado que foi uma das novas conquistas das novas secretarias criadas. Nós temos esse ano para ser definido e estruturado entre as barras. Primeiro, nós fomos contemplados no PAC-1 com 40 novas habitações, que estão em processo de análise na Caixa, já tem os 40 nomes aprovados, estão gerando os contratos e vai ter a fase de execução. Esse é um projeto que vai ter que estar sendo fiscalizado diariamente para que saiam obras de qualidade, que nem foi feita as primeiras 30 casas. E não pode deixar aleatório, seja qual seria a construtora que ganha isso daí. Nós ganhamos 110 casas do programa do Minha Casa Minha Vida, na modalidade chamada de FAR, Famílias em Área de Risco, que também vai entrar para uma fase de licitação, cadastramento, acompanhamento. Essas famílias, hoje em dia, o Ministério da Cidade exige, não é só a doação e a construção da casa. Existe um acompanhamento de assistência social com formação dessas famílias, maneira de cuidar da casa, maneira de criar um jardim, uma horta, acompanhamento por parte de assistência social, terapeuta ocupacional, de várias profissionais que envolvem isso daí. Então, a Secretaria de Habitação, da mesma maneira que foi criada aqui em Canoinhas, e sei que o Beto também foi criticado no início, eu vejo que deixou de ser uma secretaria atrelada a outra secretaria e tem que ter essa visibilidade.